Estamos de volta com o nosso Papo VIP, agora no Cantinho da Beleza, que hoje fala sobre saúde. Estamos recebendo o ortopedista José Eide. Tudo bem, José? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Obrigado, Ana. Ele trouxe a técnica da Alemanha em 98, foi presidente da Sociedade Brasileira de Tratamento por Ondas de Choque, palestrante muito ativa em congressos nacionais e internacionais, é formado pela Universidade Sul Fluminense de Medicina, exerce a profissão de médico ortopedista há mais de 30 anos, com a especialização em cirurgia de joelho na Santa Casa de São Paulo. Nós vamos falar das ondas de choque, que é esse tratamento que existe há mais de 30 anos lá fora, tanto que veio da Alemanha, mas aqui no Brasil você estava me dizendo que há uns 5 anos que se faz mais eficaz, né? É, na verdade a mudança grande foi na última década, quando teve a aprovação do FDA, que aprovou esse tratamento para várias patologias ortopédicas. E na Europa é um tratamento consagrado, porque começou na Alemanha em 98, mais ou menos, foi quando eu visitei algumas universidades na Alemanha e pude perceber o benefício desse tratamento para várias doenças dentro da ortopedia. Tipo? Por exemplo, fraturas que não consolidam, isso é o principal hoje, né? Para você ter uma ideia, Amanda, na Áustria é a primeira opção de tratamento. Isso. As ondas de choque, né? Uma fratura que um paciente teve, foi operado, colocou pino e ela não consolidou essa fratura, normalmente ela iria para uma outra cirurgia, enxerto ósseo, trocar o material, os pinos, as placas, etc. Hoje nós temos a opção de fazer um tratamento que não é invasivo, que não é medicamentoso, que não é químico, através de um aparelho externo, que quando bate naquela área, estimula a consolidação do osso e você evita a cirurgia. Então é super econômico e com uma eficácia comparável à cirurgia. Olha que bacana. Então ele é bastante... Aplica semanalmente, mensalmente? Tem um número de aplicações? Tem um número máximo de, média de três aplicações, né? Onda de choque, na verdade, nós temos na natureza, só para você ter ideia. É uma onda mecânica, é uma onda acústica. É um barulhinho, mas na verdade, num terremoto, nós temos uma onda de choque, se um avião supersônico passar por aqui a 200 metros e estiver acima da velocidade do som, ele vai quebrar as janelas do seu estúdio sem tocar. Então a onda de choque, transferindo para a ponta de um aparelho, você produz o que a natureza produz quando algo ultrapassa a velocidade do som. E esse estímulo físico no tecido ósseo faz com que haja uma cicatrização do osso. Portanto, é um procedimento médico realizado no mundo todo e que no Brasil nós temos a disposição dos pacientes para tratar várias patologias. Vamos mostrar esse o aparelho, então? O choque é ali. O que vai na pele é aqui. Esse é um tipo de aparelho, vou exemplificar para vocês, isso veio da urologia. Se a gente for puxar na história, antigamente os pacientes que tinham uma pedra no rim ficavam deitados numa banheira para a onda de choque se transmitir pela água e chegar até a pedra do rim e destruir aquela pedra. Para que seja isso. Na verdade, hoje não tem mais a banheira. Isso aqui é uma onda de choque que nem a urologia, semelhante, na verdade, com aparelhos distintos e com energias distintas. Mas em vez da banheira, tem um gel aqui que varia de tamanho. Você vê que é um gel que você coloca em contato. Tem vários tamanhos que você coloca em contato com o aparelho aqui. Na verdade, aqui tem um gerador. A onda de choque sai por aqui, ou seja, o avião ultrapassa a velocidade do som, cria uma onda de choque. Esse aparelho gera a mesma onda de choque aqui, o mesmo princípio físico. Isso quando encostado numa calcificação do ombro, numa fratura que não consolidou, você estimula lá dentro. O que mais? Onde mais? Classicamente, naquelas, tecnicamente a gente chama de facite plantar, que é aquele esporão de calcânio, aquele bico de osso que tem na planta do pé. Nossa, aqui as pessoas sofrem muito com isso. Dói muito aquilo de manhã, quando a paciente acorda, tanto em atleta ou não atleta, ou pessoas com vida sedentária, tem, às vezes, o crescimento de um bico de osso na planta do pé. Pode ser aplicado ali também. Isso, são aplicados em média três aplicações com intervalos de sete a dez dias. E você estimula a cicatrização do tecido sem você utilizar medicamentos, sem utilizar injeção, nada que é invasivo, porque isso aqui é colocado em contato com a pele e a onda ultrapassa toda essa área, mais a pele, chegando até onde você quer tratar, que a gente chama de ponto focal, e cicatriza o tecido. E quem faz isso são os ortopedistas? São os médicos. É aí que a gente procura. Isso é um tratamento médico no mundo todo. Alguma restrição? Alguém não pode fazer por alguma razão? Normalmente, nós não fazemos em pacientes que têm algum distúrbio grave de coagulação. Ou seja, aquele paciente que está tomando medicamento por uma embolia, por uma trombose. Então, se você fizer isso aqui, pode ocorrer um pequeno sangramento no local. Então, é prudente evitar nesse tipo de situação. Alguma parte do corpo que não possa ser feito? Sim. Isso aqui não pode ser feito em cavidade. Então, tórax, abdômen, crânio. Por quê? Porque quando você faz uma onda de choque em uma cavidade, você pode trazer uma hemorragia. E pode matar o paciente. Então, não é pra fazer. Nós damos um treinamento para os médicos. Eles têm a informação, a formação médica. E aí, sim, ele está apto a fazer o tratamento de uma forma correta. Por que tamanhos diferentes desse gelzinho que você mostrou? Porque depende da área que você vai tratar. Então, vou te dar um exemplo. Parece um silicone, né? É, é. Uma prótese de silicone, só que faz durinho. É verdade. Você pode ver que tem números aqui, né? Tem, tem número. Então, por exemplo, aqui, se você pegar... Vou tratar o ombro de um paciente que é mais gordinho. Você precisa que a onda chegue com mais profundidade. Tá. Então, depende um pouquinho da massa, né? Áreas mais profundas, você vai usar talvez até os menores. Então, isso aqui, por exemplo, significa que ele chega dentro do corpo 1,5 centímetros ou 15 milímetros. Chega a 10. Que interessante. Esse é um dos tipos de aparelho. Você vê que aqui são 30. Então, ele vai até 3 centímetros. Isso é bom pra atleta também? Isso é bom pra atleta quando ele tem uma patologia crônica. Uma inflamação de um tendão de forma crônica. E o bacana é que isso aqui não é considerado doping. Então, você pode fazer esse tratamento em atletas profissionais. Na Olimpíada, por exemplo, tinha um aparelho desse lá à disposição dos atletas, se tivessem algum tipo de lesão, que precisasse de um alívio da dor ou de um tratamento. E ele não tem o risco de ser considerado... Ele não é considerado doping. É bem bacana. Olha, gente, o site é o www.ondasdechoque.med.br. E o telefone pra contato do José Eide, ortopedista, é o 11 de São Paulo, no vídeo pra você, 50518788. 50518788. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pelas explicações, por nos trazer um benefício tão grande desse, pra que a gente possa explicar pra quem tá em casa. É, só lembrar que não é choque de eletricidade. Ninguém leva choque. Dói? Então, eu não te perguntei isso. Dá uma dorzinha, mas é suportável. E nós temos a possibilidade de controlar a energia, consequentemente, controlar a intensidade da dor. Tá. É desconfortável, mas dura pouco tempo e o alívio da dor normalmente acontece logo após... Uma sessão, quantos minutos? Varia, porque vai depender de quanto você põe de frequência. Ah, tá. Então, por exemplo, olha, normalmente eu tô fazendo uma frequência lenta ou uma frequência rápida. O que me importa é a energia que eu uso com a quantidade de ondas. Eu até posso fazer mais rápido, ou 10 minutos, ou 20 minutos. Normalmente, é em torno de 15 a 20 minutos. Tá. Cada aplicação. Gente, por mais que dou um pouquinho, né, doutor? Não se compara uma cirurgia e há tantas outras coisas que depois a gente tem que lidar. E, assim, na Europa a economia é tão grande que um país como a Áustria, por exemplo, é obrigatório o paciente fazer um tratamento por ondas de choque, no caso de uma fratura que não grudou, em vez de ser levado pra cirurgia. O governo não permite. Porque ele é mais eficaz e mais econômico. Então, aqui no Brasil, que tem um desperdício de dinheiro absurdo dentro da saúde, isso aqui seria uma revolução mesmo na área médica. E já é, já é uma revolução. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Vou para o intervalo com mais música, Vitor e Dodô. Quando te vi, me encantei, pelos teus olhos eu me apaixonei, teu jeito simples. De me falar coisas que eu nem sei explicar. Deixei você sair, corri e não te encontrei e nem o seu nome eu sei. E eu sonhei, acordei agarrando o travesseiro, meu Deus, não sei se é sonho, pesadelo, eu tô em casa, me afogando na maldita da cachaça. E eu sonhei, acordei agarrando o travesseiro, meu Deus, não sei se é sonho, pesadelo, eu tô em casa, me afogando na maldita da cachaça.